Vamos conversar aqui agora sobre a situação do nosso goleiro, o Gatito Fernandes, porque ele tem contrato só até o final desse ano e por conta disso já vem recebendo contatos de outros clubes. Eu vou explicar melhor essa situação pra vocês no vídeo de hoje, só que antes eu só vim aqui te pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativadas, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, que esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O goleiro Gatito Fernandes, que tem contrato com o Botafogo até dezembro e já pode assinar um pé-contrato, começa a sofrer um forte assédio de concorrentes do Glorioso no mercado. Segundo o repórter Tiago Veras, da Rádio Tupi, o Internacional e o Palmeiras sondaram a situação do atleta já visando a próxima temporada. O Botafogo, por sua vez, tem nos planos renovar com o goleiro. Segundo informado em matéria recente do GE, o Botafogo, que nesse momento está focado nas negociações da segunda janela, já comunicou ao Gatito Fernandes que o arqueiro faz parte dos planos do clube e iniciará as conversas de um novo contrato assim que o período de contratações fechar no dia 15 de agosto. E aí, então, nesse momento o Botafogo separou esse tempo da janela que vai até o dia 15 pra focar nas novas contratações e depois disso começar a tratar com os jogadores que têm contrato até o final do ano, que é o exemplo do Gatito e é o exemplo também do Joel Carli, que devem ser procurados pelo menos pro Botafogo pra ter os seus contratos renovados. Titular absoluto da meta alvinegra, Gatito Fernandes, mesmo sem viver o seu melhor momento com a camisa do Botafogo, ele cometeu algumas falhas, como por exemplo no jogo contra o Cuiabá, mas mesmo assim ele foi o terceiro goleiro com mais defesas difíceis no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desejo do clube em contratar um novo goleiro, o Paraguai segue sendo peça fundamental para o elenco do Luiz Castro. Enfim, rapaziada, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Antes de você fechar, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixa o sino das notificações ativado também para você não perder os próximos conteúdos, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais, é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, rapaziada, valeu!